Este programa é livre para todos os públicos. Apoio Cultural. Clínica de Beleza Valdeci Jossélia. Há 35 anos mudando seu visual. Estou tão longe de você há tanto tempo Num caminho distante que parece não ter fim Às vezes penso que estou perdido e sem você E a cada dia mais e mais e longe É assim que a gente começa o nosso programa de hoje, o programa Conexão com você, querido telespectador Acompanhando toda a programação da TV Metrópole, eu estou aqui com a banda Duna Rey Abrindo o nosso programa, que maravilha, com esse som gostoso pra você curtir, ó Ai, que delícia, né? Vai, vai, vai Duna Rey aqui do nosso programa, diretamente de São Gonçalo do Amarante E hoje aqui, trazendo logo pra abrir o programa, uma música autoral Que vocês já já vão conferir no finalzinho desse bloco, na íntegra Já apresentando a vocês, telespectadores, aqui no vocal Carlos Elize Estão me sentindo abrindo uma banda, ó, gente, um show Vai, vai E no baixo, Leandro Valverde É Na bateria, Thiago Meiden E no teclado, nós temos Marques Viana pra vocês Oi, Marques Gente, que legal É isso aí E aí, a gente vai continuar aqui com o nosso programa Lembrando a você, telespectador, que você pode conversar com a gente Entrar em contato, mandar sua mensagem de texto Para o nosso WhatsApp, que é o 981 Desculpa, gente, mudou o WhatsApp Eu sempre digo 981, 10, 26, 26, que há anos esse número Mas o número agora é 981-0801-94 981-0801-94 Você pode conhecer um pouquinho do nosso programa também Aí pelo Facebook, na nossa página Que é o Programa Conexão E você pode também me seguir no Instagram Que é o arroba Sonia Paula Oficial Sonia Paula Oficial Sonia Paula Oficial, você me acha lá Me segue Agora tá uma onda aí de hashtag, né? Hashtag Programa Conexão Ou hashtag Sonia Paula Boca, coloca hashtag Programa Conexão Que a gente vai estar com vocês aí, ok? Continuem com a gente Assista também em tempo real pela internet Pelo site TV Metrópole Canal16.com.br Lembrando a vocês Que nós temos reprise deste programa Terça-feira às 20 horas Já vou contando aqui, avisando Para os nossos queridos convidados de hoje Nossa tradução musical de hoje Que tem reprise terça-feira Às 20 horas Para poder vocês conferirem aí, ok? E vamos então agora Para a nossa primeira notícia do dia São Gonçalo do Amarante Completa 150 anos A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante Através da Secretaria de Cultura e Turismo Realizou no último dia 27 de novembro A festa em comemoração ao aniversário do município Ao longo da última semana O município contou com diversas ações Para seus moradores e visitantes Dentre elas Uma festa na Arena de Lazer da Lagoa Da Prejubaca Onde na ocasião Foi cortado um bolo comemorativo E teve show com participação de vários artistas Atenção Lápis e papel na mão Porque agora chegou a nossa vaga de emprego Nossas vagas de emprego Atenção para as primeiras deste bloco A primeira vaga deste programa É para auxiliar de loja Para atuar em Fortaleza Os requisitos necessários São ensino médio completo Experiência como auxiliar de loja Experiência com estoque E as atividades a serem realizadas são Auxiliar todas as atividades da loja Desde servir os clientes Até organizar os produtos Manter a loja limpa e organizada Fazer abertura da loja Entre outras atividades O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira Das oito e meia às dezoito e trinta Aos sábados Das oito e meia às treze horas O salário é de mil e duzentos reais E os benefícios são Vale refeição e vale transporte Interessados devem enviar currículo Para o seguinte e-mail Vagais5 Arroba Estudatrh.com.br Com o título Auxiliar de loja Fortaleza Até o dia 7 de dezembro E agora eu quero falar com você Você que gosta de estar sempre saudável Agora eu vou falar sobre a saúde do couro cabeludo Então se você tem problemas com caspa Chega Chega de você ficar constrangido Porque tem caspas Porque agora chegou o Setocaspe Conheça Chegou a solução para os seus problemas com caspa Shampoo Setocaspe Previne e combate a caspa Enquanto cuida dos cabelos Shampoo Setocaspe Possui em sua formulação O cetoconazol E por isso Age com eficiência Produzindo limpeza profunda Removendo as impurezas E sem agredir ou danificar os cabelos Shampoo Setocaspe Você vai se surpreender com os resultados E agora eu quero dar uma dica para você Que gosta de cultura Gosta de se divertir Gosta de um bom filme Teatro Livros Olha só Agende-se Porque no dia 11 de dezembro Estreia no Cine Teatro São Luís O filme Coquetel Uma Comédia Cearense Com a participação especial De Dedinho Gouveia e Tato Júnior Você não pode perder Então já se programe aí Para esse dia você assistir aí Esse filme maravilhoso O que é a chave desse cavalo? Um chevinho aqui para os caras O que é isso? Seja fiscal Feche esse ambiente aqui Nós vamos descer a madeira nele Quando ele chegar do trabalho Você dá uma massagem de aneiro Se for possível Até um filme terra A promessa foi essa que ela fez Foi a promessinha que ela fez Para arrumar um marido Eu aqui no arranjo nunca Para trabalhar Para trabalhar Bora sim, bora que tá Tudo ok Eu não falei, rapaz Não dá pra tudo certo? Pois tá, hein Tá mesmo Bora Você é um fiscal filho de rapaz Bom dia Bom dia Que é? Vai malinha, meu Deus Vai pra baixo da época Com certeza Sai daqui, né? É Também, né? Só mulher top, né? Assim, ó Agora nós vamos curtir um pouquinho mais Da banda do Narrei Mas antes Vamos falar um pouquinho com vocês Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Sônia Boa tarde Prazer ter você aqui Vocês aqui no meu programa Pela primeira vez Prazer é todo nosso aqui Queria agradecer O convite E tá divulgando nosso trabalho aqui Muito obrigado E eu espero que vocês venham mais vezes, viu? Vocês tocam muito bem A música é muito gostosa Sua voz é muito bonita Obrigada E vocês são muito simpáticos Vamos falar um pouquinho da banda Fica à vontade Banda do Narrei A gente já tem três anos de formação São Gonçalo do Amarante É Vimos ali daquele Da praia da Taíba O nome da gente já Já se refere ao Mirante da Taíba Uma homenagem que a gente fez Que é um canto que a gente sempre tá lá A gente surfa A gente tem uma convivência com o pessoal lá da Taíba Muito bacana E a gente quis fazer essa homenagem à Taíba Porque é um canto que tá na nossa infância No nosso dia a dia, assim Então E vocês, além de cantarem Música de outros artistas Também tem autoral Abriram o programa com a música autoral Não foi? Vocês já começaram com música autoral Ou vocês começaram primeiro Cantando música de outros artistas? A gente começou com todas as bandas A maioria das bandas começa com cover E aí a gente agora tá começando Pegar alguns trabalhos Que a gente já vem fazendo há algum tempo E trabalhando essa parte autoral Botando a ideia que cada um tem E fazendo nossa música Nosso estilo Então a gente vai curtir agora No final desse bloco Essa música autoral Que vocês abriram o programa Como eu queria dizer E vocês continuam comigo No decorrer do programa, tá bom? Estamos aí Não sai daí, gente Eu volto já, já Rapidinho Estou tão longe de você Há tanto tempo Num caminho distante Que parece não ter fim Às vezes penso que estou Perdido e sem você Me agrada de mais e mais de longe Eu queria dizer Eu queria dizer Te amo, meu amor Eu queria saber Se ainda pensei em mim Quando a noite cai O frio toca o meu coração Quando a saudade invade Um vazio sem fim É só você que me faz Suportar essa dor De ter que imaginar De ter que imaginar A vida sem o teu amor Eu queria dizer Eu queria dizer Te amo, meu amor Como eu queria saber Se ainda pensa em mim Como eu queria dizer Te amo, meu amor Como eu queria saber Se ainda pensa em mim Nada está mais na moda Do que cuidar da saúde Por isso chegou em Calcaia A farmácia trabalhador do bairro Além de atendimento diferenciado Qualidade e acompanhamento farmacêutico A farmácia trabalhador do bairro Faz entrega a domicílio É, segurança, tranquilidade Atendimento diferenciado Você encontra na farmácia Trabalhador do bairro Anota o endereço Rua 345, número 191 Nova Metrópole, Calcaia Teleentrega 987814803 987814803 Quer cuidar melhor da saúde? Então procure a farmácia Trabalhador do bairro Remédio barato é aqui A Clínica de Beleza Valdeci Jossélia É pioneira no município E seus profissionais Estão constantemente tendo treinamento Para que as suas técnicas Sejam sempre aperfeiçoadas E você que quer presentear a pessoa amada Com um dia especial Tenha certeza que a Clínica de Beleza Valdeci Jossélia Garante a satisfação no resultado final Clínica de Beleza Valdeci Jossélia Há 36 anos mudando seu visual Ivo Lima Turismo Onde a diversão e organização é em família Seja serra ou praia Guaramiranga ou Geri É com Ivo Lima Turismo que eu quero ir Sempre um passeio que cabe no seu bolso Agora também Fletamento em geral pra você É só ligar 988698589 Ou 998228852 Ivo Lima Turismo Ao seu dispor You gotta believe there's something E estamos de volta com o nosso programa Conexão. Lembrando que temos reprise deste programa na terça-feira às 20 horas, tá bom? Terça-feira às 20 horas, programa Conexão e eu conto com você. Hoje nós estamos com um programa super gostoso. Nós começamos o programa com a banda do Narreia. Ainda hoje nós temos Carlinhos Nação aqui no nosso programa. Todo mundo junto, todo mundo em casa. E eu tenho certeza que você está gostando, você está se divertindo. E também você está sempre bem informado aqui no nosso programa. É por isso que eu trago para vocês a nossa próxima notícia. Expectativa de vida do brasileiro cresce e mortalidade infantil cai. A expectativa de vida do brasileiro passou de 75,8 anos para 76 anos, de 2016 para 2017. Um aumento de 3 meses e 11 dias. O dado é da tábuas completas de mortalidade do Brasil de 2017, divulgada pelo IBGE. Segundo o estudo, a expectativa de vida dos homens aumentou de 72,2 anos em 2016 para 72,5 anos em 2017. Em conta das mulheres, foi de 79,4 para 79,6 anos. A publicação apresenta as expectativas de vida às idades exatas até os 80 anos e são usadas como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do regime geral de previdência social. E para você que quer uma colocação no mercado de trabalho, chegou aquele momento especial, lápis e papel na mão. Vou esperar, ó. Um, dois, três, quatro, pronto. Lápis e papel na mão. Vagas de emprego, anota sua. A segunda vaga é para motoqueiro e entregador. Atenção ao perfil da vaga. É necessário ter formação de ensino médio completo, necessário possuir habilitação categoria A, experiência na função também será um diferencial. Atenção aos benefícios. Salário, mais vale transporte, mais vale alimentação, mais plano de saúde, mais plano odontológico. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail contatorh.exala.com.br com o título da vaga no assunto e a pretensão salarial no corpo do e-mail. E agora eu quero falar de saúde, você que tem a vida agitada, né? Como os músicos aqui, com a nossa banda do Narreia, vida agitada, tem que sair, tem que ensaiar, trabalha também com outras coisas. Isso cansa, não é verdade? Cansa. Você fica sem energia? Fica, mas tudo isso pode mudar. É, você faz uma reposição das energias, melhora tudo com Lipocar. Ah, se você não conhece, conheça agora. Se você sente cansaço físico e mental, má circulação e está sempre adoecendo, conheça Lipocar. Um suplemento rico em ômega 3, fundamental para a defesa do organismo. Com Lipocar, praticar exercícios físicos, trabalhar, estudar e fazer as tarefas do dia a dia, deixará de ser obrigação e passará a ser um prazer. Quer melhorar a sua qualidade de vida? Então use Lipocar. Neste Você Pode Confiar. E vamos falar agora da segunda semana da juventude em Maracanãú. A equipe do programa Conexão esteve lá para conferir. Você vai ver agora. Sim, nós estamos aqui na segunda semana da juventude em Maracanãú. A gente veio conferir os artistas e, claro, a gente conversou com o Gabriel, o pensador. Você confere tudo agora, hein? Na verdade é uma grande satisfação a gente ter essa missão de promover política pública para a nossa juventude. Há uma necessidade, porque a nossa juventude é carente dessa política pública, dessas oportunidades. Mas a semana da juventude é para além desses momentos de lazer, entretenimento e política pública, é um momento que a gente presta conta também do que a gente fez durante todo o ano e as propostas que a gente tem para o ano seguinte. Daniel, e envolve muitas associações, muitas unidades com a programação, né? Isso, eu queria que você faça um pouquinho em relação a esse pessoal que é envolvido. Pronto, na verdade hoje a gente já dá, hoje é a abertura da semana da juventude, né? Com o tema que a gente chama o Arena Jovem, que é um debate entre o palestrante e a juventude e depois muita música, né? Com artistas locais e também com atração de fora, no caso hoje o Gabriel Pensador. E como é para vocês participarem desses eventos, como é agora a semana da juventude? Pronto, aí assim, já que a gente vem o ano todo, né? Quando tem esses eventos, aí a gente vem mais ainda que é para abrilhantar, né? Mais ainda o evento, porque tudo quando tem, assim, na nossa mesa, né? Com artesanato aí, chama mais atenção, mas tudo pessoal, tudo gosta. Quando o povo vem do... entrou, né? Que aqui fica vizinha, passa, compra, aí faz encomenda, tira foto, tira foto com a gente. É divertido e ao mesmo tempo a gente vai ganhando, né? O nosso dinheirinho, né? Que a gente faz as nossas coisas em casa, a não faz a sua parte em casa. É assim, a gente tem que viver assim, brincando. Foi um convite muito ótimo, a gente gostou muito de fazer tempo que eu tenho família aqui, que estou voltando aqui depois de 10 anos, e achei que não poderia perder essa oportunidade de trazer um pouco de conhecimento que a gente já rodou o Ceará todinho aqui para atrair mais esses meninos a fazerem alguma coisa com o esporte. Engrandecedor, né? Está podendo estar aí essa oportunidade, está mostrando o nosso trabalho. É engrandecedor. Cris, eu não comentei antes, mas eu queria que você falasse o que representa a música para você, o que mudou. Tudo. Desde pequeno que toco, eu antes tocava bateria, né? Aí eu pulei para o lado do DJ, sempre gostei dessa área. É libertador. E agora a gente vai conversar com ele, Gabriel, um pensador aqui, primeira vez em Maracanau. Vai conversar com a juventude, palestra. Seja bem-vindo, Gabriel, ao Ceará, ao Maracanau. E levando você para Calcaia, viu? Logo, logo. Como é para você e qual o tom dessa palestra de hoje para a juventude? Olha, obrigado, galera da TV Metrópole, por registrar aqui o nosso encontro. Um beijo para todo mundo de Calcaia e toda a região aqui, né? A gente gosta de fazer esse trabalho porque tem mais tempo para conversar mesmo com o público. O que eu já faço através das músicas, mas nas palestras a gente conta algumas histórias, eu declamo alguns poemas do meu livro, meu primeiro livro. Falo sobre respeito, a amizade, a luta contra os preconceitos, um pouco da minha carreira, um pouco de como eu comecei a gostar de escrever. Nas músicas que a gente vai cantar hoje, porque hoje é uma palestra com música, a gente também reforça esses temas, né? E a galera pode cantar junto, pode conhecer uma música nova, pode relembrar uma outra. E a gente se diverte fazendo, mas sabe que o intuito aqui da Semana das Juventudes não é só divertir, mas é também educar, é também fazer pensar, né? Como eu uso a música para isso também, gosto muito, me arrepio, me emociono. E eu também conto aqui algumas histórias que os fãs me contaram. E tem novidade aí, porque Gabriel Pensador vai estar no Lula Palousa 2019. Me conta essa novidade que é fresquinha. É, saiu ontem, né, o line-up, a galera anunciou, os artistas vão participar. Fiquei feliz, porque a gente já sabia que estavam conversando lá com a gente, com o meu escritório. E é feliz de poder anunciar já isso. Daqui até lá a gente vai fazer muitos shows e deve ter músicas novas também, com certeza. Vou lançar uma música com a Amanda Coronha, que é uma cantora jovem lá do Rio. Essa deve sair esse ano ainda. Muito obrigada, Gabriel. A gente conversou com ele aqui, uma simpatia de pessoa. Eu queria que você pegasse o microfone e deixasse uma mensagem para os jovens que não estiveram aqui. Alô, galera. Um abraço para todos aí, a gente está conectado. Fé na luta, me lembrei dessa música aqui, vou cantar um pedacinho. Que tem o refrão do Charlie Brown Jr., que a gente considera muito. E ela fala mais ou menos assim. Não tem outra saída a não ser a da coragem. Levanta e vai a luta, eu sempre escuto essa mensagem. Meu rosto no espelho, meus filhos, minha mãe, meu pai. E todos que me amam me dizem, levanta e vai. Se todo mundo cai, eu também caí um dia. Eu chorava e não entendia por que um estranho sorria. E sua mão ele estendia para me levantar do chão. Me fazendo acreditar que todo estranho é um irmão. Dividindo seu sorriso como se divide um pão. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas vocês vão curtir um pouquinho mais de Dona Rei aqui no nosso programa, hein? Eu volto já já. Eu sei que ela nunca mais apareceu Minha vida, minha mente nova, gente Eu sei que figura desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Como a lua que dá faltas pelo céu E mexe tanto com presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou vidente, mas dei o mundo do seu coração Permita que o amor me vá na sua casa Coração, que o amor me vá na sua casa Coração, que o amor me vá na sua casa Saia, não caia, não saia Na navalha Gorda a tua carne e sangra Porque você precisa descobrir Yeah, 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 yeah Permita que o amor me vá na sua casa Coração, que o amor me vá na sua casa Coração, que o amor me vá na sua casa Que o amor me vá na sua casa Coração, que o amor me vá na sua casa Please don't stop me now Please don't stop me now Uh, uh, uh Please don't stop me now Yeah, yeah, yeah Please don't stop me, yeah Nada está mais na moda do que cuidar da saúde Por isso chegou em Calcaia a farmácia trabalhador do bairro Além de atendimento diferenciado, qualidade e acompanhamento farmacêutico A farmácia trabalhador do bairro faz entrega a domicílio É, segurança, tranquilidade, atendimento diferenciado Você encontra na farmácia trabalhador do bairro Anota o endereço Rua 345, número 191, Nova Metrópole, Calcaia Teleentrega 987814803 987814803 Quer cuidar melhor da saúde? Então procure a farmácia trabalhador do bairro Remédio barato é aqui A Clínica de Beleza Valdeci Josélia é pioneira no município E seus profissionais estão constantemente tendo treinamento Para que as suas técnicas sejam sempre aperfeiçoadas E você que quer presentear a pessoa amada com um dia especial Tenha certeza que a Clínica de Beleza Valdeci Josélia Garante a satisfação no resultado final Clínica de Beleza Valdeci Josélia Há 36 anos mudando seu visual Chegou a solução para os seus problemas com caspa Shampoo Cetocaspe Previne e combate a caspa enquanto cuida dos cabelos Shampoo Cetocaspe Possui em sua formulação o cetoconazol E por isso age com eficiência Produzindo limpeza profunda Removendo as impurezas E sem agredir ou danificar os cabelos Shampoo Cetocaspe Você vai se surpreender com os resultados Programa Conexão de volta TV Metrópole Canal 16 Com uma programação variada E você fica comigo neste horário Hoje um programa super especial Muita notícia, informação, eventos E também as nossas atrações musicais E por falar em notícia Mais uma notícia pra você Ceará tem quatro cidades com as maiores temperaturas do país Quatro municípios do Ceará Ocuparam as primeiras posições entre as cidades Com a temperatura mais elevada do país na última semana A cidade de Jaguaribe com 38,3 graus Sobral com 37,5 graus Morada Nova com 37 graus E Crateus com 36,5 graus Ou seja, 36,5 graus E aí ocuparam as quatro primeiras posições no ranking do Instituto Nacional de Meteorologia Outra cidade cearense também entrou entre os dez municípios Com a temperatura mais alta do país Foi Jaguaruana com 36,3 graus registrados Esta foi a sétima na lista E pra você que fica assistindo o programa Sempre esperando aquela oportunidade de vagas de emprego Chegou o momento O lápis e o papel você já pegou, né? Então anota mais vagas de emprego aqui no nosso programa A próxima vaga é para estagiário de contabilidade Atenção às atividades Lançamentos contábeis Classificação e conciliação de empresas de pequeno porte E é obrigatório estar cursando nível superior em ciências contábeis ou áreas afins Também é necessário conhecimento no pacote office Os benefícios são bolsa compatível, mas vale transporte E é necessário que o candidato tenha disponibilidade imediata Os interessados devem encaminhar o seu currículo para o seguinte e-mail Jessica.formacontábil.com.br Com o assunto estagiário setor contábil E para você que gosta de estar aí navegando, né? Pela internet Eu gostaria de convidá-los a conhecer também o canal da TV Metrópole no YouTube Então passa por lá que você vai rever várias matérias Inclusive hoje, o programa de hoje também estará lá já já Para você poder conferir, assistir novamente E curtir um pouquinho mais do nosso programa, tá bom? Então no YouTube, TV Metrópole Lembrando também que você pode aí fazer o hashtag TV Metrópole Hashtag Programa Conexão Hashtag Momento Balada Fiquem conectados porque com a gente é assim, né? Você aí e a gente aqui sempre tentando fazer o melhor para seu entretenimento Para a sua educação e para a sua cultura É por isso que hoje aqui no programa nós temos banda do Narrei Nós temos também um próximo convidado Que é mais ou menos o estilo Tá todo mundo em casa Não vou falar ainda porque agora Eu vou falar sobre um assunto muito importante Que é aquela questão de você gostar de namorar De se divertir Todo mundo gosta, né? Mas é bom fazer tudo isso com segurança E é por isso que eu vou falar para vocês sobre os preservativos Playboy É, preservativos Playboy Sempre muito importante que você fique consciente E os preservativos Playboy estão presentes em mais de 80 países Agora dá uma olhadinha, preservativos Playboy, para você Não vou falar nada porque nós vamos entrar agora com esse informativo Vamos lá O preservativo continua sendo o método mais seguro Na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis E é uma das formas mais baratas de evitar uma gestação Mas mesmo assim, esta prática vem sendo deixada de lado Tantos mais jovens quanto as pessoas com idade acima de 60 anos Estão deixando de usar os preservativos Pois bem, agora eu apresento para você Os preservativos Playboy Então você que está em casa, atenção Porque os preservativos Playboy São para você ficar mais seguro e muito mais relaxado Os preservativos Playboy estão presentes em mais de 80 países Romance, sensualidade, sofisticação Se misturam à qualidade e à segurança do seu uso Se o seu parceiro não quiser usar preservativo Insista, porque a sua saúde também está em jogo Preservativos Playboy Pense nisso E agora nós vamos de atração musical Mais música aqui no nosso programa E mais um convidado especial Agora eu estou falando de Carlinhos Nação Que está aqui já todo entrosado aqui Com toda a turma da banda do Narrei Todo mundo se conhece E é por isso que hoje estamos aqui fazendo essa Vamos chamar de... Porque o mês de dezembro está chegando É o mês de confraternização Olha aí, já temos uma confraternização aqui no nosso programa Como é que você vai, Carlinhos? Tudo bom? Ou melhor agora, que conexão É, graças a Deus Tempo que você não vem, né? Faz um tempinho Pois não é, Sônia Estava morrendo de saudade E lhe juro que eu fiquei muito feliz com o convite Um momento muito especial de final de ano A gente está recebendo aí o Edu Ribeiro Que é dono de um hit que ficou em primeiro lugar em todas as rádios do Brasil Esse reggae man que eu conheci há 20 anos atrás E graças a Deus pela segunda vez A gente está recebendo ele em nossa terra E eu estou fazendo essa turnê com ele de três shows Onde a gente passa aqui por Calcaia Nessa região linda, praiana, na Praia do Cumbu E quanto será? Vai ser dia 8 agora Com um sunset lindo Daqui a pouquinho vocês vão saber mais informações É sim E aí já que você falou de Edu Ribeiro Um trechinho aí, você tem algum trechinho que você possa cantar pro pessoal? Tem, ele tem um grande hit que é uma música que se chama Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora É, todo mundo conhece Aí todo mundo conhece Vai ser bom demais Então vai ser dia? Dia 8 Aqui no Cumbuco Dia 8 de dezembro Todo mundo convidado Em breve mais informações Aguardem Agora vamos falar um pouquinho da sua Vinda ao meu programa, né? Bacana Que prazer em revê-lo Você hoje vem trazendo uma nova canção aí Pra mostrar pro pessoal de casa? Isso, pra vir pra cá tinha que trazer um lançamento, né? Esse meu lançamento, ele se chama Amar a Mar Dentro de tudo que a gente viveu aí nessa política aí Eu acho que trazer um amor e coisas boas vai ser demais E essa música, ela é muito especial Porque eu tô lançando um videoclipe também agora no final do mês de dezembro E quem eu tô trazendo pra fazer a participação E quem assina o solo dessa música É o guitarrista da banda Nat Roots Que é uma das maiores bandas de reggae do Brasil Vou aproveitar a vinda deles aqui no final do ano E já vou aproveitar, um dia antes a gente grava o clipe E hoje eu vou lançar em primeiríssima mão Em um programa de televisão É a primeira vez que eu lanço essa música Que prazer pra mim Que honra que foi aqui no Metrópole Me sinto em casa E o Carlos Nação também vai aproveitar Que já está aqui, né? Com a nossa querida banda convidada A Duna Rei já pra fazer a apresentação da sua música, não é? Com certeza, que honra, né? Pois é Pô, me amarro nessa galera Tenho muitos amigos incomuns aqui Que surpresa boa, né? Que bom saber que a nossa cena cearense Ela vem crescendo cada vez mais E são bandas como essa que faz com que a gente Esteja aí firme e forte E alegre por ter músicos maravilhosos na cidade E com vocês, Carlinhos Nação Com a música aí de lançamento e participação Da banda Duna Rei Só eu sei como a luz do teu sorriso Deixa o meu dia bom demais Me entreguei, sou só seu Indescritível Me sinto um rei em nosso lar Não vejo a hora de voltar Pra junto a você curtir um som Nas noites frias de edredom Depois de um rinho amar e amar E no adormecer só sonho bom Junto a você curtir um som Nas noites frias de edredom Depois de um vinho amar e amar E no adormecer só sonho bom Mindo Só sonho bom Só eu sei como a luz do teu sorriso Deixa o meu dia bom demais Me entreguei, sou só seu Indescritível, me sinto um rei em nosso lar Eu não vejo a hora de voltar Pra junto a você curtir um som Nas noites frias de edredom Depois de um vinho amar e amar E no adormecer só sonho bom Junto a você curtir um som Nas noites frias de edredom Depois de um vinho amar e amar E no adormecer só sonho bom Junto a você curtir um som Nas noites frias de edredom Depois de um vinho amar e amar E no adormecer só sonho bom Junto a você curtir um som Nas noites frias de edredom Depois de um vinho amar e amar E no adormecer só sonho bom Carlinhos Nação no nosso programa Conexão Até rimou Carlinhos Nação no nosso programa Conexão Que legal Encantar o livro aqui é muito bom Muito bom e com a participação Dessa banda maravilhosa Muito obrigado Que honra Tá registrado Olha aí E aí você que está em casa agora Anota o telefone de contato aí Vamos falar um pouquinho das redes sociais Quem quiser entrar no meu Saber mais sobre a minha história É só acessar o meu Instagram Oficial Carlinhos Nação Certo? Eu estou de camisa preta São três Instagrams O de preto lá é o que eu estou atendendo E trocando ideia com a galera Eu tenho também a minha fanpage oficial Que é Carlinhos Nação No Face Ok? E o meu telefone de contato é 0800-98895-7016 Carlinhos Nação Produções É só colocar lá Acessar o WhatsApp Que a gente troca informação E curte a data Aproveitando já o ensejo que você está aqui E os seus projetos para o próximo ano Adianta aí pra gente Vamos lá É... Vou falar um pouco da agenda Que está entrando agora Dia 8 Eu estarei no Tempero do Mangue Em Sabiaguaba E depois eu corro E venho aqui pra Praia do Cumbuco Fazer com o Edu Ribeiro E no domingo Dia 9 Eu faço o Festival da Sardinha Em Serro Lá na Praia da Caponga Dia 11 Eu estarei em Jericoacoara Na Casa Serra do Mar Dia 24 Eu estarei no Centro Cultural Banco do Nordeste De Dezembro E o Grande Réveillon Que já é... É... Tradição Tradição Na Praia do Cumbuco No Cumbuco Beach Aí próximo ano Vai vir muita coisa boa Eu volto aqui pra lançar o clipe Tá fechado então E a gravação do clipe dia 28 No Cumbuco Eu venho pra lançar aqui E falo da agenda de 2019 Tá bom então Obrigado pela sua participação Muito obrigado Obrigada a participação Da banda do Narreia Agora aí Com o Carlinhos Nação Vocês sigam comigo Que nós vamos fazer Um pequeno intervalo E na volta Mais do Narreia Aqui no nosso programa Rapidinho Eu volto já Vamos lá galera Ao vivo aqui é só pra vocês TV Metrópole Iema Crescante Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo Quer muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar é forte como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver E encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar E desejar para tudo Tudo que vem Flores, brancas, paz e emanjar Chego E sinto o gosto do teu beijo Que é muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar é forte como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver E encantar a noite E encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar E desejar para tudo Tudo que vem Flores, brancas, paz e emanjar Flores, brancas, paz e emanjar Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo que vem Flores, brancas, paz e emanjar Essa é a vibe energia positiva do METV Metrópole Vamos que vamos Valeu galera Nada está mais na moda do que cuidar da saúde Por isso chegou em Calcaia a farmácia trabalhador do bairro Além de atendimento diferenciado, qualidade e acompanhamento farmacêutico A farmácia trabalhador do bairro faz entrega a domicílio É, segurança, tranquilidade, atendimento diferenciado Você encontra na farmácia trabalhador do bairro Anota o endereço Rua 345, número 191, Nova Metrópole, Calcaia Teleentrega 987814803 987814803 Quer cuidar melhor da saúde? Então procure a farmácia trabalhador do bairro Remédio barato é aqui A Clínica de Beleza Valdeci Josélia é pioneira no município E seus profissionais estão constantemente tendo treinamento Para que as suas técnicas sejam sempre aperfeiçoadas E você que quer presentear a pessoa amada com um dia especial Tenha certeza que a Clínica de Beleza Valdeci Josélia Garante a satisfação no resultado final Clínica de Beleza Valdeci Josélia Há 36 anos mudando seu visual Se você sente cansaço físico e mental, má circulação e está sempre adoecendo Conheça Lipocar Um suplemento rico em ômega 3, fundamental para a defesa do organismo Com Lipocar, praticar exercícios físicos, trabalhar, estudar e fazer as tarefas do dia a dia Deixará de ser obrigação e passará a ser um prazer Quer melhorar a sua qualidade de vida? Então use Lipocar Neste você pode confiar E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu quero falar sobre o Réveillon Vocês também vão estar aí no Réveillon Vamos estar lá em Isso, convido para chegar lá junto com a gente No Alca do Índio Lá em Morro Branco Vamos estar lá junto fazendo Muito som, muito reggae Uma vibe positiva bacana Lá junto com todo mundo lá E eu quero aproveitar Para falar para você Que está em casa Que nós estaremos Né, Pompom? Já posso falar, né? Nós estaremos aqui Com o aniversário da TV Metrópole No dia 13 de dezembro 13 de dezembro Estaremos aqui No decorrer da semana Falando com... É! Aniversário da TV Metrópole Estaremos aqui trazendo mais informações No decorrer da semana Mas eu já posso adiantar a vocês Que nós do programa Conexão Estaremos também levando atrações musicais Para este dia Vai ser um evento muito grande Vai ser um evento Que você vai poder participar Aberto ao público E adianto para vocês então Que a banda do Narrey Vai estar presente neste dia Fazendo apresentação também Você vai poder curtir um pouquinho mais Da apresentação do Narrey No dia do aniversário da TV Metrópole 13 de dezembro Vai ser na Praça do Remo Eu já vou anunciar aqui Praça do Remo Estaremos aí com palco, som, iluminação Vai ser super legal E a banda do Narrey está confirmada Para este dia Estamos lá fazendo Junto com a galera lá Exatamente Então aguardem mais informações Você já está sendo convidado A partir de agora Eu também estarei levando para vocês Neste dia Ricardo Júnior Banda Dog Love Então nós teremos aí duas atrações Do programa Conexão Neste dia Você é convidado Teremos atrações de todos os programas Aproveite Porque vai ser um dia de festa Agora vamos de mais música então Antes de começar a música Eu queria divulgar nosso Instagram Por favor É Arroba Dunarrey Dunarrey Tudo junto Com Y no final Você pode chegar lá Vai ser super bem-vindo Ver nosso material Nossa agenda Instagram Instagram Seguir também Isso Youtube também Dunarrey E Facebook também Dunarrey Só procurar lá A gente está com alguns projetos bacanas E toda Toda nossa novidade que vai vindo O pessoal vai vendo lá A gente vai estar atualizando sempre É bem fácil então Dunarrey Memorizando aí o nome da banda Você já bota Dunarrey Instagram Dunarrey Facebook Dunarrey Isso E o contato Para contato de show 99821 4207 Só ligar E a gente vai fazer a festa aí Para vocês aí É o WhatsApp Também WhatsApp também Repete o número por favor 99821 4207 Então gostaria que vocês Tocassem mais uma música No decorrer Enquanto está tocando a música Vocês vão aproveitando aí Que o telefone vai estar aqui Para vocês anotarem Tá bom? Fiquem à vontade Música clareou Que vai estar no nosso videoclipe Agora no final do ano Vamos tocar para vocês aí Dia já raiou Mundo não para Pronto pra batalha Sim senhor Espírito de guerreiro Vencedor Afastador dos males e caô Não quero o mundo todo pra mim Eu só quero ser feliz Ver meu futebol Curtir a praia no domingo E o pôr do sol Não quero o mundo todo pra mim Eu só quero ser feliz Ter alguém pra amar Uma fogueira, um violão E uma noite de luar Oh, clareou Mais um dia de luta Oh, clareou Tudo ajuda quando é firme a luta Oh, clareou Mais um dia de luta Oh, clareou Tudo ajuda quando é firme a luta Guerreiro de fé já acorda de pé Não desiste jamais Corre atrás do que quer Não se assusta com a luta A família é a força E a força que torna mais um vencedor Guerreiro de fé já acorda de pé Não desiste jamais Corre atrás do que quer Não se assusta com a luta A família é a força E a força que torna mais um vencedor Oh, clareou Mais um dia de luta Oh, clareou Tudo ajuda quando é firme a luta Oh, clareou Mais um dia de luta Oh, clareou Tudo ajuda quando é firme a luta Oh, clareou Oh, clareou Mais um dia de luta Oh, clareou Tudo ajuda quando é firme a luta Oh, clareou Oh, clareou Mais um dia de luta Oh, clareou Oh, clareou Oh, clareou Oh, clareou Luna, rei Oh, clareou Oh, clareou Oh, clareou Luna, rei Então, eu quero agradecer a vocês pela participação Por favor, telefone de contato mais uma vez E redes sociais Banda Duna Rei Instagram Facebook Youtube Duna Rei Tudo junto Com Y no final E o telefone para contato é 085-998-21-4207 Pode levar a gente para qualquer canto fazer o som para você aí Inclusive, levaremos aí para o aniversário da TV Metrópole Dia 13 de dezembro Aguardem mais informações A você que está em casa Eu quero dedicar então O final deste programa Com essa banda maravilhosa Essa música gostosa Essa voz tão bonita E pedir a Deus Que você continue aí Sendo sempre assim Esse telespectador tão querido Que nos acompanha aí Todas as semanas Lembrando, hein Deus A frente de tudo que você fizer na sua vida Sem Ele A gente não faz nada Saúde Amor Paz Deus no coração Rodas em sol Trovas em dó Um alegre Um abraço de sandeia U U U U U Nada de mais Nada através Um alegre Um abraço de sandeia U Um abraço de sandeia U U U U U U Deixa o sal do mar Deixe tocar Aquela canção One more time Tate me trate Tate me trate Como canteiro Somos do interior Do melhor Esse ano de Savon Eu hei de cantar Aquela canção One more time Tate me trate One more time Tate me trate Tate One more time Tate me trate One more time Tate me trate One more time Tate me trate Você me encantou demais Gostou seu coração, que ele é capaz Por isso eu quero te dizer Que a flor dessa canção sempre será você Seu jeito lindo fez a ter Desculpe se me apressei, pois nada foi em vão O que eu desejo a você É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o verão do seu sorriso nunca cabe Aquele medo de viver por dias torna um grande amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Você apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração